Um trabalho voluntário que começou pelo desejo de ajudar. Amparar aqueles cãezinhos e gatinhos que dificilmente são adotados por serem especiais. Há três anos, após adotar um cachorrinho paraplégico chamado Francisco, Fábio Viana passou a desenvolver cadeirinhas para animais paraplégicos ou com alguma dificuldade de locomoção nas patinhas. Até agora, ele fez no mínimo 50 cadeirinhas para cães e gatos especiais da região. O material utilizado depende muito da necessidade de cada animal, mas varia entre metal e PVC e as rodinhas são doadas por uma empresa de São Paulo. Para que as cadeirinhas fossem bem feitas e ajudassem o animal, Fábio fez muitas pesquisas, desde vídeos no YouTube e inclusive procurou entender sobre a anatomia desses animais. Fábio diz que tem muito a evoluir, mas este trabalho lhe dá esperança de que é possível sim inspirar outras pessoas a oferecerem uma vida melhor para estes peludos especiais. Começamos a fazer as cadeirinhas depois de conhecer um monte de cães paraplégicos até encontrar esse cãozinho que estava no caninho que a gente resgatou. Eu gosto muito de fazer as entregas pessoalmente para ver como os bichinhos reagem descobrindo o que estão ganhando. É algo tão legal quanto adotar um outro animalzinho sadio, normal, que não tenha nenhuma deficiência. É um pouquinho que eu consigo fazer. Eu acho que cada um pode fazer um pouquinho para ajudar os animais, para ajudar as pessoas, para ajudar de acordo com as condições e a capacidade que tiver. Essa aí correndo alegremente pelo gramado é a motoca, uma das cachorrinhas mantidas pelo canil municipal de Novo Hamburgo e que foi presenteada com uma cadeirinha produzida por Fábio. A gatinha Lisa foi mais uma das sortudas que também ganhou uma cadeirinha. Ela já sofreu muito, mas é muito feliz hoje com uma família e agora com qualidade de vida. A gatinha Lisa foi mais uma cadeirinha que 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 foi mais uma cadeirinha que